Mas eu não sou hipócrita, vai ser um passeio do Flamengo hoje, vai ser um passeio do Flamengo hoje no Maracanã. Mais de 50 mil ingressos vendidos, o time é muito superior e o Fortaleza não teve tempo pra ter alternativa. O Fortaleza com o Voivoda, ele não vai saber como é que ia ser reativo, ele não vai saber que ele tenha que jogar por duas ou por três bolas, porque ele não aprendeu a fazer isso. Ele não teve tempo pra aprender e nem quis. Mas a verdade é, não teve tempo e nem quis aprender a ser reativo pra jogar com um 11 atrás da linha da bola. E aí quando você não vai fazer isso contra o Flamengo com gatilhos de contra-ataque pra poder incomodar o Flamengo em algum momento, você vai perder pro Flamengo, ainda mais no Maracanã, com 60 mil torcedores lá. Então é o que vai acontecer hoje e o Fortaleza vai continuar sem vencer no Campeonato Brasileiro, basicamente é isso. Lembrando que...